Boas pessoal, e o que eu falei para o programa de sítio que volta? Para mais um vídeo pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. É um vídeo muito, mas muito estranho pessoal. Não sei que vídeo é este, ok? Não me perguntem. Eu vou fazer um vídeo sobre uma cena muito estúpida. Sobre isto. E há, é um pacote do L's. E que merda é que tem um pacote do L's? Eu vou-vos já mostrar. Bom pessoal, vocês sabem aquele desafio que eu já fiz até aqui no canal e tudo. Do Outro Bottle Flip Challenge. É uma cena assim parecida pessoal, vejam. Esta porra do L's. Fica quase sempre em pé, meu. Eu não sei, mano. Isto é mágico. Esta merda, esta merda é mágica. Oh. E cá está, ficou em pé. What the fuck? Tipo, eu não sei porque estou a fazer um vídeo sobre um pacote do L's. Não sei. Esta merda é para comer, mas tipo. Eu sou estúpido, ok? Não liga. Sei que esta merda, quando mando. Quando mando esta merda. Lá está, esta merda fica em pé. Magia pessoal. Isto é... Caralho, mano. Isto é magia. Foda-se, mano. Olha aí. Meu. E lá está, ficou em pé outra vez. Porquê que isto fica em pé? Se eu mandar isto ao ar. E ficou em pé outra vez. Pessoal, isto é muito raro isto não ficar em pé, ok? Quase sempre isto fica em pé. Eu não sei porquê. Olha aí aqui. Isto vai ficar em pé. Eu vou lançar isto. E ficou em pé. What the fuck? Pessoal, eu não sei porque é que eu estou a fazer um vídeo sobre isto. Juro que não sei. Mas interessou-me. Eu não sei porque. Apeteceu-me mostrar isto da merda. Isto é muito estranho. Isto é muito estranho, mano. Eu tenho que lançar isto ao calhas e fica em pé. Eu mando esta merda ao ar. E fica em pé. What the fuck? Porque, oh, se eu me dá isto contra o chão, não fica. Pronto, não é tão bom. E se eu virar, tipo, está virado ao contrário. Tipo, se eu deixar assim cair ao contrário. Ah, não dá. Mas antes dava. Pera, dá, dá. Ficou em pé. Isto não sempre fica em pé, mas. Mano, eu não sei o que é isto. Sei que esta merda é muito estranha. Isto é muito estranho, meu. Eu não sei porque é que eu estou a fazer um vídeo desta merda, meu. Ah, meu, eu sou tão retardado, pessoal. Eu sou tão retardado. Mas o mais estranho é que fica em pé. Eu não percebo. Eu não entendo. Agora não ficou. Agora não está a ficar, pessoal. Atenção, mas já acabou. Será? Será? Não, não acabou. Está em pé. Sempre em pé. Filha da puta. E acabou em pé. E eu vir outra vez. E em pé. Oh, meu Deus. Isto é... Pessoal, eu sei o que é que me deu na cabeça de fazer um vídeo sobre esta merda. Isto é para comer. Eu já devia estar a comer esta merda. Deixa eu ver. Isto já cheira a merda como ao caralho. Quero me mandar isto ao chão. Ih, ficou em pé. Não sei se vocês conseguem ver. Tenho aqui uma zanahora. À frente. Cá está. Ih, deixa-me me buscar. Pessoal, isto é tão magia, meu. Isto é magia. Este pacote dá-lhe som. Agora não ficou em pé. É tão. Não me desiludas, ósse. Acho bem. Cá está outra vez. Isto é incrível, pessoal. Mesmo. Mas eu não sei, meu. Eu não estou a perceber. Por que eu estou a fazer um vídeo do A11? Eu sei. Eu não sei. E eu mando esta merda ao canto. Isto fica em pé. Ai, que estranho. Vou-me perguntar amanhã. Ei, por que é que fizeste um vídeo do A11? Oh, Deus, que merda. Só foda. Olha para esta merda. Mas isto fica em pé, meu. O que é isto? Isto é muito estranho, pessoal. Ok? Eu não sei porquê. Experimentem isto em casa, ok? Eu não sei se resulta com todos. A não ser que este seja mágico. Mas eu vou estragar a magia. Porque eu acho que isto é mágico. Não é mágico. Isto deve ser do wall. Está em baixo. Está boé torto. Oh, caralho. Não está torto. Está direito até. Eu não sei o que é. E fica em pé, meu. Espera. Eu vou virar isto assim. Agora não deu, mano. Espera aí. Eu vou virar assim. Não deu. E se eu tocar? Só dá um toque. Fica em pé. Não entendo. Eu não entendo, pá. Mano, eu vou mandar isto ao ar. Não ficou. Não ficou. Também estava à espera de quê? Ok. Isto está ao contrário, pessoal. Isto está assim. Eu vou mandar isto assim. Oh, meu Deus. Eu não acredito, pessoal. Pessoal, isto é magia, meu. Eu juro. Por que eu estou a fazer um vídeo sobre esta merda? Já disse isto dez vezes, meu. Oh. Olha aqui, caralho. Mano, um wall-se. Mano, um wall-se. Fazer um vídeo sobre um wall-se. Ai, vou fazer um vídeo sobre um wall-se. Que engraçado. Olha, fica em pé. Meu, eu ainda estou com esta merda, pessoal. Pessoal, é que eu não percebo, meu. Isto está assim, meu. Se eu mandar para o chão. Vai para o chão. What? Pessoal, vejam. Vamos deixar melhor para o chão. What the fuck? Calma. Não, isto tem que resultar. Se eu der só um toquezinho aqui em baixo, oh. Isto levanta logo. Eu nem dei força. O que é que eu faço com esta merda? Mas bom, pessoal. Era mesmo só para mostrar isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixem o vosso lock. Deixem o vosso like. Não percebo porque é que trouxe isto. E, pessoal, estamos quase nos 100 subscritores. Muito obrigado, ok? Espero chegar aos 100. Por isso, bom, pessoal. O vídeo vai ficar quando estão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isto, pessoal. Fiquem bem. Tchau. Tchau.